Já saiu Resident Evil 4 Remake? Não. Não, saiu em março, né? No mês que vem. Não. Adiaram? Que jogo foi que eu vi que adiaram? Puta, rapaz. 28 de abril. Ah, foi o Star Wars. Foi o Star Wars. Vamos ver. É o mesmo vídeo? Você está de sacanagem comigo. Olha aí, velho. De legenda? Isso aí tudo a gente já tinha visto, né? Falando com a sua. Falando com a sua. Falando com a sua. Eita pode, deixa eu voltar com um. Caralho. Caralho. Falando com seus principais designers, incluindo os diretores Yasuhiro Ampo e Kazunori Kodoi, que anteriormente levou a Resident Evil 2 Remake. Os espectadores também podem se divertir o gameplay de nunca antes. E uma nova entrevista de rapid-fire. Começando hoje, os subscritores de digital magazine podem ler 12 páginas compartilhando novos detalhes sobre a abertura. Essa é a Ashley. Gostei, hein? Ela parece mais... Madura. Mais madura, né? Não vai ter uma. Xarope. Uma criança. Se bem que nem. Só porque eu falei. Bom, isso eles não vão mudar, né? Mas, olha... Já deu pra ver aquela bem perdidinha ali, ó. Bem perdidinha ali. É, porque ela vai ficar atrás de você. Deixa eu ver o outro, calma aí. Deixa eu ver se ele é. Agora que tá todo mundo aqui, vamos começar. Tô assistindo a série, ela só foi assim. Tô gostando bastante, mano. Vem com Vivo Fibra, sim, chefe. Obrigado ao GameInforter, nós finalmente conseguimos um novo jogo de desenho e filmes de desenho do Resident Evil 4 Remake. Eu compilhei todas as notícias e filmes dentro dos vídeos, para que vocês possam ver por si. Deixe-me saber o que vocês pensam dessa notícias. Deixe-me gostar do vídeo, deixe-me saber se vocês estão animados para a remake de RE4 Remake. E eu te vejo na próxima. Esse daqui, me ajuda, porque eu não lembro 100%. Já era assim não, né? Mudou. Mudou. Você tinha que abrir, equipar... Deixa o jogo mais dinâmico. Ah, essas são as fotos, acho que falaram. É o castelo, provavelmente. Isso aí é o castelo? Pode ser uma casa, né? Plano de visão da Edge. Isso aí deve ser a do... Isso aqui? Do Cera, né? É quando ele... Ah, é. Pode crer. Talvez, não sei. Olha as... As plagas. Olha ela baixando ali, ó. Que loucura. É a rede, qualquer coisa. Vai salvar igual a ousa. Olha o marcador ali. Já tinha aparecido o marcador, né? Acho que já. Welcome! Está meio baixa qualidade, né? As imóveis. Da porra, que isso? Putz. Um bicho com cara de cavalo. Só que não tinha não, né? Dá para ver aqui que é uma... Uma máquina de cavalo. Máscara, tá ligado? É. Não, não é a máscara. É tipo o couro do bicho. Sim, sim. Feito com... Que ele costurou no corpo, talvez. Parece que não. Parece que tipo... Ele pegou o couro assim e fez como se fosse uma máscara. Credo que é horrível, mano. Nem cabra. É uma vaca, meu irmão. Acho que é a vaca. A cabeça da vaca. Eita, boa sorrisão. Ah, tá. Os cachorros... Parece do mundo tundo. Na verdade. Pegas. Ah, Ashley está mais legal, né? Aparentemente. Boa noite ninguém. Boa noite, boa noite. Ih, tomou um soquinho na boca. Parece que ele está meio deprimido, né? Parece que ele está meio deprimido, né? Ele está pensando aqui, ó. Ele está ali. O que eu fui fazer? Por que que eu estou tentando salvar ela? Olha, mano. Muito bad, velho. Tem que ter a mala, o maleto. Tem que ter, né? Mapinha. Mapa diferente. Estava ali o lago. Maneiro, mano. Curti. Cheio da hora também. Cara, eu estou ansioso para esse remake. Eu acho que vai ser bom, mano.